e hoje eu vou apresentar para vocês pintura em vidro eu vou usar a tinta vitro 150 150 graus e vou usar esses quatro pincéis o fininho para o risco esse para as folhinhas e esse para as pétalas este também você pode usar para as pétalas vou fazer flores vou pintar os copos e vou pintar uma suqueira espero que vocês gostem como nós já estamos perto do natal esse trabalho você pode fazer para presentear para vender ou para você mesmo usar após a pintura você vai deixar descansar as peças por 24 horas após 24 horas você vai colocar dentro do forno é o mesmo forno que você assa seu bolo, seu frango o forno desligado você coloca as peças dentro do forno e aí liga o forno a 150 graus e deixa até 30 minutos após os 30 minutos você vai desligar o forno e deixar as peças permanecerem no forno até que eles friem completamente aí você vai retirar as peças e vai deixar descansar por 72 horas após as 72 horas você vai poder usar as suas peças sem nenhum problema espero que vocês gostem então vamos ao passo a passo 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 vamos ao passo vamos ao passo a passo vamos ao passo vamos ao passo a passo vamos ao 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 passo